Galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que eu tô muito querendo fazer uma série com essa addon de Naruto, eu quero zerar essa addon de Naruto, e se vocês quiserem que eu faça essa addon, peço que vocês acompanhem se eu for fazer, e que todo mundo comenta a série, todo mundo que quer ver essa série, comenta a série, que aí eu vou saber quem vai querer essa série ou não, mas se comentar, vocês vão ter que assistir, hein? Então é isso aí, um abraço e bora pro vídeo. Tchau, tchau. E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy, e bom, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal, e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês a versão light plus da melhor addon de Naruto, que é Naruto Storm PE 3.0, tá? Então, mano, galera, tava muita gente reclamando, que não tava rodando no celular, que tava pesado, que é isso e aquilo, e tem um redeck, que é o criador, fez a versão light plus pra poder rodar em todos os celulares, e eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Então, antes de vocês virem, pedindo meu whatsapp, ficar comentando, onde tá, onde tá, onde tá, onde tá, mano, a addon tá na descrição junto com o canal do criador, beleza? Passa lá. E eu recomendo vocês assistirem o vídeo até o final pra vocês aprenderem a jogar, porque eu vou estar ensinando o básico aqui, beleza? E assim, se você ainda não for inscrito, se inscreve-se no canal, ativa o sininho que isso ajuda demais, beleza? Pro canal tá crescendo, pra gente chegar a 11 mil inscritos o mais rápido possível. E, cara, tô fazendo um live lá no site roxo, que tá passando aí na tela, então é isso aí, passa lá, que é nóis. Vamos mostrar agora. Ó, pode ver que se você apertar a shift duas vezes, você abre o start de menu, mas aqui já muda, porque lembra que tinha spins, tinha um monte de paradinha? Como essa é a versão Lite, já não tem. Tem as missões, que como vocês podem ver, ó, eita, calma aí, que eu cliquei sem querer. Tem as missões, como vocês podem ver, tem, tipo, muita missão, ó, tem a missão 1 do clássico, ó, missão 1 do clássico, shippuden, shippuden e boruto, galera. Tem bem menos missão, é, tem menos missão, mas também é a versão Lite, né, galera? Pô, aqui tem as bijus que você vai liberando, e você só vai poder ser de shuriki de uma biju, tá, galera? Se você for liberando o shukaku, e você escolheu o shukaku, você só vai poder ser shukaku. Então, se você liberar a raposa também, você não vai poder virar ela, mas vai ser só 1. Então, é bem básico, como vocês podem ver, tem os ranks, que é genin, shunin, jonin e kage, bem easy mesmo. E aqui também tem a loja, galera. A loja tem que clicar com o botão direito, ó, ferramentas, como vocês podem estar vendo, é, suplementos, opa, botão direito, suplementos e também roupas, galera. Tem muitas roupas, caraca. Tem muitas roupas, mas também tem bem menos do que a versão normal, galera. Mas é isso. O primeiro baú que eu separei, galera, o primeiro baú que eu separei é esses baús aqui, mano. Tá, vamos pegar tudo, 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 que é o Biakugan selado. Vamos mostrar primeiro o Biakugan selado, como você pode estar vendo. Tá, esse daqui é o Biakugan, como você pode estar vendo. Esse é o Biakugan ativado. Esse daqui é o Biakugan. Nossa, esse é louco, hein? Esse daqui é o Tensengan. Esse daqui é o Jogun. Esse daqui é o Karma do Boruto. Esse é o Karma do Boruto nível 2, pode ver que já tá com o chifrinho ali em cima. Esse daqui é o Karma do Inchiki. Ó o Karma do Inchiki, que é o do Kawaki. Deixa eu pegar aqui, ó, o resto. Calma. Ih, caramba. Combinei os modos. Esse daqui é o Karma do Inchiki nível 2. Esse é o Karma Artificial. Também tem o Artificial nível 2, né, galera? Deixa eu pegar aqui, ó. Artificial 2, aí. Karma Artificial 2. Esse é da Adam, tá, galera? Não tem no jogo, esse é da Adam. Aqui tem o Biakugan dourado e aqui tem o Tensengan, galera. Foi o que eu mostrei. Dá pra combinar modos. Como vocês podem ver, eu tô combinando modos. Eu tô com o Biakugan dourado e tô com o Tensengan. Isso é o legal da Adam da Storm. Você consegue combinar os modos, beleza? Tá, agora eu vou tá tomando aqui pra vocês. Deixa eu só tomar um pouco de leite aqui. Que aí já tira os efeitos. Agora eu vou tá mostrando pra vocês outro baú, galera. Esse daqui é o baú dos Sharingans, mano. Já é um baú um pouco mais completo. E que tem um pouco mais de itens. Então vai ser um baú que eu vou explorar um pouco mais, galera. Como vocês podem ver, olha o tanto de coisa, véi. Meu Deus. Primeiramente você começa com o Sharingan nível 1. Agora você vem o Sharingan nível 2. Agora é o Sharingan nível 3, beleza? Esse daqui é o Sharingan do Kakashi. Esse daqui é o Magenkyou. Oh my god. Esse daqui é o Magenkyou eterno. Não, esse é o Magenkyou do Kakashi? É o Magenkyou do Kakashi. Esse daqui é o Magenkyou eterno do Kakashi. O louco, ó. E aqui, ó. Olha o Kamui. Olha o Kamui que top. Kamui! Toma. Olha o Kamui, mano. Tem o Kamui. Caraca, muito top. Você vem pra dimensão do Kamui mesmo, ó, galera. Igualzinha a dimensão do Kamui pra quem já assistiu o Naruto. Aí você volta pro mesmo lugar. Voltei aqui pro mesmo lugar. É, aqui, ó. O Sharingan do Itachi. Como você pode estar vendo. Toma. Do Edo Tensei. É o Eterno do Itachi. Nossa, ó. Quando ele tá cego de olho ainda. Pode crer. Esse é o do Madara. Nossa, o do Madara é top, hein. O Eterno do Madara. Calma aí. Aí. É o Eterno do Madara. Agora deixa eu pegar aqui o do Sasuke. Deixa eu fazer o do Shisui primeiro. Esse daqui é o do Shisui. O Eterno do Shisui. Ó. Lindão, hein. Esse daqui é o do Sasuke. Sempre com o Sanguizinho no olho, né, mano. Sempre. E o Eterno do Sasuke, galera. Como vocês podem ver. Você vai liberando alguns Jutsus ainda. Vamos guardar aqui. Aqui tem o Rinnegan Supremo. Tem vários. Só que de todos são iguais. Só muda o olho. Se eu vir pegar aqui, ó. Vai ter vários, ó. Ó. Pegar o do Shin. Ah, o do Shin eu vou mostrar, né. Do Itachi e tal. Ó, pra quem tá acompanhando o Boruto. Aqui já é o do Shin, galera. Já é o do Shin. Ó. Do Itachi. Do Madara. Do Shisui. E mais. Tem um monte, tá. É só pra vocês verem mesmo. Agora eu vou tá mostrando aqui outras coisas que eu separei. Que é o Ketsurigam. Cadê o Ketsurigam nível 1? O nível 2 e o nível 3. Vou mostrar esses. Vou mostrar esses daqui também. Tá. Depois eu mostro aqueles. Esse aqui é o do Ketsurigam, galera. Que aparece no Naruto Gaiden. Esse é o Ketsurigam nível 2. Certo? Esse é o Ketsurigam nível 3. Nossa. Lindem. Esse daqui. Calma aí. Vou mostrar primeiro. Esse daqui é o Ketsurigam azul. Que é do... Não lembro de quem é. Mas é isso. Esse daqui é o Ketsurigam vermelho. Toma. Nossa. Louco, hein. Esse daqui é o Ketsurigam do Momoshiki. Toma. Pareceu em Boruto. E esse daqui é o Dourado. Esse daqui eu não lembro de quem é. Não sei se é do Enshiki. Não sei. Mas eu sei que pareceu em Boruto também, galera. Tá. Esse daqui é o Hinesharingan. Nossa. Olha lá. O bagulho da testa. Meu cabelo tampa, né, galera. Tem ali na testa. Tá. Esse daqui é o Biakugam Sharingan nível 1. Biakugam Sharingan nível 2. Biakugam... Ô, moto. Passa não. Biakugam Sharingan nível 3. Lindo. 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 Tá. Ó. Você fica... Você fica praticamente invencível, né, galera. Fica praticamente invencível. Deixa eu pegar aqui agora o leite, né. Porque tem que tomar o leite, né, galera. Pra passar os efeitos. Modos. Tá. Já mostrei qual baú. Já mostrei esse. Agora eu vou estar mostrando aqui baús com mais modos. Caraca. Aqui tem muito modo, mano. Tipo, tem muito modo mesmo. Tá. Mas eu vou conseguir mostrar todos. Primeiramente tem esse modo aqui, que é o do Hashirama. Aí, ó. O modo da madeira. Esse daqui é o Gama, do Naruto. Esse daqui é o Reb, que é o do Orochimaru. Esse daqui é o do Reb também. Ah! Que da hora, mano! Esse daqui é o do Amigo do Boruto, velho. Qual é mesmo o nome do Amigo do Boruto, cara? Caraca! Eu esqueci o nome dele. Caramba, velho. Do Amigo do Boruto lá, velho. Caraca! Muito top, mano. Muito top. Esse é o Gama Incompleto, tá? Que é o do Jiraya. Esse daqui é o Marca da Maldição nível 1. Marca da Maldição nível 2. Olha aí. Fiquei igualzinho a Sasuke. Essa daqui é a Areia de Ferro. Caraca! Combinei os modos. Tá. Deixa eu tirar esse modo aqui. Tá. Pronto. Essa daqui é a Areia de Ferro, tá? Essa daqui também é da Areia de Ferro. Como você pode estar vendo. E esse daqui também é da Areia de Ferro. Nossa, ó. As mãozonas gigantes. E esse daqui são as asas da Conan, galera. As asas da Conan bem top. Esse daqui é o modo bola do Choji. Ó, virei a bola do Choji. Bem top mesmo. Deixa eu tirar aqui. Tá. Ela ainda fica meio lagadinha. Pronto. A moda bola do Choji. Esse daqui é as asas do Choji. Deixa eu só tirar essa fita aqui. Pronto. Esse daqui é as asas do Choji. Pronto. Bem da hora mesmo. Tá. Ainda não mostrei esse. Não mostrei esse. 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 E esse. Ó, as asas do Choji. Eita, perila. Calma aí. Tá. Esse daqui é o modo do Kisame. Que é o modo tubarão. Toma. O moço na água. Farejando seu sangue. Uma bija sem cauda. Rosh Kaki Kisame. Tá. Esse daqui. É o do Hashirama. Tá. Daqui é mil mãos. Toma mil mãos de madeira. Esse é o dragão de madeira. E esse daqui é o do Hidan, galera. Toma. Ó o do Hidan. Nossa, mano. Nossa, velho. Olha aqui. Olha aqui. Calma aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá onde? Tá onde? Eu acho que tá nesse. Tá aqui. Tá aqui. Aê. Ó. Eu que matei o Asuma. É zoeira, galera. É zoeira. Eu tenho que parar de ser besta, mano. Tá. Eu mostrei alguns modos aqui pra vocês. E eu vou tá mostrando mais modos. Aqui são os portão, galera. Então eu vou tá mostrando todos os portão. E já vou mostrar esse daqui, galera. Esse daqui é o portão nível 1. Esse é o nível 2. Esse é o 3. Esse é o 4. Esse é o 5. Esse é o 6. Esse é o 7. E esse é o 8. Toma. Tá. E aqui tem o modo Otsutsuki, galera. Esse modo Otsutsuki é feio, hein, galera. Feio, feio. O modo Otsutsuki. Beleza. Agora eu vou tá mostrando até coisinhas aqui pra vocês, galera. Aqui eu separei todos os Susanoo. Então eu vou mostrar todos os Susanoo. Calma aí. Eita. Aqui eu já separei errado, né, galera. Meu Deus do céu. Tá, vamos fazer aí. Todo Susanoo aqui. Pra ficar bem bonitão. Tá, aqui eu também fiz errado. Pronto. Aqui é o Susanoo do Itachi, galera. Como vocês podem tá vendo. Caramba, combinei. Susanoo do Itachi 2. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Susanoo do Itachi 3. Susanoo do Itachi forma perfeita, galera. Não sei, fizão. Tá, esse aqui é o Susanoo do Obito. Ó. Susanoo do Obito forma 2. Susanoo do Obito forma 3. Susanoo do Obito forma 4. E Susanoo do Obito com a Kurama. Toma. Bem bonitão, bem bonitão. Tá, agora eu vou tá mostrando pra vocês o do Shisui. Deixa eu pegar aqui. Ô, meu Deus. Aí. Esse aqui é o do Shisui forma 1, galera. Nossa, zoado, hein, mano. Zoado. Cara, esse é a forma 2 do Shisui. Essa é a forma 3 do Shisui. Essa daqui é a forma... É, essa é a forma perfeita do Shisui. Ô, louco. Assim é da hora, hein. Assim é assim, hein. Fechou a Baby Life. E essa é a forma da Kurama. Bem top, bem top, bem Baby Life. Tá, vamos pegar agora o do Madara. Aí, o do Madara. Esse daqui é a forma 1 do Madara. Ô, louco. Olha o do Madara, mano. Muito top, velho. Essa é a forma 2 do Madara. Essa é a forma 3 do Madara. Nossa, mano. É um golemzão, velho. Com o Suzano ou sim, Suzano? Essa daqui é a forma perfeita do Madara. E essa aqui é a forma com a Kurama. Agora chegou a hora do do Sasuke, né, galera. Que, na minha opinião, é o melhor T-Hira do mundo, né. É o melhor T-Hira. Não tem como. O Sasuke é o melhor T-Hira e só chora, galera. Tá, esse daqui é a forma 1 do Sasuke. Forma 2 do Sasuke. Nossa, não tem uma mão, mano. Forma 3 do Sasuke. Forma perfeita do Sasuke. Forma perfeita com a Kurama. E esse é o do Indra, galera. Aqui, ó. O Sasuke usou a armadura de Suzano. Topzão, galera. Topzão, topzão, topzão. Tá. Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês outro baú. Tá, vou precisar também tomar leite, galera. Meu Deus do céu, mano. É que eu fico bugadão assim quando ficou rápido. Bugadão não, né. Minha mente buga, né. Tá, agora vai ser o baú das Jinturiki, mano. Nossa, mano. O baú das Jinturiki vai ser tenebroso. Toma. Por isso que eu falei que vai ser tenebroso, galera. Vamos mostrar aqui um pouquinho por pouquinho, beleza? Tá, esse aqui é o manto do Shukaku. Toma, manto do Shukaku. Ainda você fica com essa garra aqui. Que é isso aí. Esse aqui é o manto da Matatabi, galera. Manto do Matatabi. Eu tenho que tirar o manto do Shukaku, né, mano. Pra usar o do Matatabi. Aí, manto do Matatabi. Nossa, eu dupliquei aqui. Esse é o manto do Isobu, galera. Manto do Isobu. Esse é o manto do Son Goku, galera. Esse daqui é o manto do Kokuo. Esse é o manto do Saiken. Esse é o manto da Shoumen. Esse é o manto da Gyuki. E esse daqui é o manto da Kurama, galera. Bom, é. Já mostrei aqui o primeiro manto. Agora eu tenho que mostrar o segundo manto, né, galera. Tá. Segundo mantos... É que tem bastante mantos, né, galera. Vamos lá. Esse é o segundo manto do Shukaku. Como você pode ver, você já fica como se fosse ele. Esse é o segundo manto da Matatabi. Esse é o segundo... Calma aí. Esse daqui é o segundo manto do Isobu. Esse daqui é o manto do Son Goku. O segundo manto. Esse daqui é o manto do Kokuo. Esse é o manto do Saiken. Esse daqui é o da Shoumen. Esse daqui é o do Gyuki. E esse é o da Kurama. E você recebe com esses segundos mantos já a mini Biju Dama, galera. Que você consegue soltar lá e explode. É que eu tirei o bagulho pra explodir dessa vez. Que eu não fui tão burro. Tá. Agora eu vou tá continuando mostrando aqui o das Biju, mano. Nossa, velho. Meu Deus do céu. É muita coisa, galera. É muita coisa mesmo. Tá. A da Kurama tem que pegar um pouco a mais. Porque a Kurama tem mais, né. Tá. Esse daqui é o MK1 do Shukaku. Esse daqui é o MK1 do Matatabi. Do Isobu. Só do Isobu. Do Son Goku. Mano, olha o do Son Goku que top, galera. Eu vou usar lá pra trás. Lá pra baixo, na real. Que o do Son Goku você vem com poder, galera. Ó, se liga aqui o poder. Toma. Viu? Mano, o Son Goku é um dos melhores, cara. Se você estiver jogando uma guerra, os caras estão atrás de você. Você vem aqui e pum. É, agora eu andei, né. Mas aí você prende todo mundo numa trap. Tá. Esse daqui é o manto do Cocô. Ó, o do Cocô. Pra vocês verem direito. Esse é o do Saiki, hein, galera. Olha aqui. Pra vocês verem bem direitinho. Esse daqui é o da Choumen. Caraca, o da Choumen é da hora, hein, galera. Choumen. Tá, esse é o do Gilk. Ô, louco. O do Gilk também achei bem bonitão, galera. E é da Kurama, mano. Esse daí é o MK1 da Kurama. Agora esse é o MK2 do Shukaku. Como você pode estar vendo, o MK2 do Shukaku. Combinei os modos? Deixa eu ver. Não, não combinei. Esse aqui é o MK2 do Matatabi. Caraca, ficou bonito, hein, velho. Ficou bonito, hein. Esse daqui é o do Isobu. Nossa, o Isobu ficou feio, galera. Isobu tá bem feinho. Esse é o do Son Goku, mano. O Son Goku é um dos meus favoritos, galera. Ficaram todos muito top quando eu sou um Goku assunto, galera. Tá, agora faz assim. Tá, olha. Esse daqui é o do Kokô. Nossa, olha o do Kokô. Lindão, velho. Esse daqui é o do Saiken. Lindo também. Esse é o da Choumen. Nossa, muito lindo. Do Gilk. Tá, eu tenho que pegar o da Kurama, que eu acho que eu acabei perdendo o da Kurama, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, lembrei. MK1. O da Kurama já... Não tem a... Ah, não. Tem sim aqui, ó. O MK2 da Kurama. Nice, nice, nice. Lembra muito do Teleste, mano. E tem o modo Sabe aqui da Kurama, mano. Que é o do Narutim, mano. Bem top, bem top, galera. Agora, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Deixa eu dar um barra clicker aqui pra vocês, velho. Que eu vou... Nossa, eu dei um barra kill sem querer, velho. Deixa eu dar um barra clear. Aí. Vou estar mostrando o que resta aqui do baú. Que são esses modos, galera. Meu Deus do céu, mano. Vamos estar mostrando tudo aqui pra vocês. Tá, esse daqui é o modo Shukaku. Esse daqui é o modo Matatabi. Esse daqui é o modo Isobu, ó. Isobu é muito grande, mano. Eu acho que exageraram um pouco no tamanho do Isobu. Esse é o Son Goku. Eu acho um dos mais bem feitos. Esse daqui é o do Goku. Ah, arrumaram o Kokuô. Tá mais bonito agora. Esse daqui é o Kokuô. O Saiken. A Shoumei. É... O Gilki. Tá, o da Kurama é de um pouco diferente, galera. É um pouco diferente. O da Kurama já entra assim, ó. O da Kurama é Avatar, galera. Tá ligado, ó. Você pode ver, mano. Se eu tirar aqui... Ó, o da Kurama é Avatar, tropa. Já não entra mais desse jeito, mano. Ó. Você pode ver que é bem diferente assim o da Kurama. Ela já entra como Avatar. Tá, agora vai ser os modos Barion, galera. Caraca, já tá no modo Barion, mano. Tem um baú aqui atrás também que tem mais modos Barion. Ah, aqui ó. O modo Rinkodou da Kurama. Tá, só que eu não vou começar no modo Barion, não, galera. Vamos começar no modo Rinkodou, galera. Vamos começar no modo Rinkodou. Esse daqui é o modo Rinkodou do Shukaku. Esse daqui é o modo Rinkodou do Matatabi. Toma, lindão. Esse daqui é o modo Rinkodou do Isobu. Ah, não gostei muito, não. Esse é o modo Rinkodou do Son Goku. Vamos pegar mais. Tá, cadê, cadê, cadê? Aqui. Não, é o modo Barion, não. Tá, aqui tá no modo Barion. Aqui, peguei. Tá, esse daqui é o modo Rinkodou do Koko. Nice. Esse é o modo Rinkodou do Saiken. Da Choumei. Do Gyuki. Cadê, agora da Kurama, né, galera? Cadê, cadê, cadê? Ah, já mostrei da Kurama. Da Kurama tá aqui, ó. Tô mostrando, galera. Tô perdidinho. Tô perdidinho. Esse é da Kurama. Ó, louco, ó. Lindão. Lindão da Kurama, galera. Galera, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês o modo Barion, tá, mano? Vou mostrar todos os modos Barion aqui pra vocês, galera. Vamos começar com o modo Barion do Shukaku. Aqui tem o Matatabi, do Isobu, do Son Goku, do Kokuo, do Saiken, da Choumei. Tá, esse daqui é o da Kurama, tá? Da Choumei, do Gyuki. E vamos mostrar o do Jubi e depois eu deixo por último o da Kurama, galera. Vamos lá. Galera, esse aqui é o modo Barion do Shukaku. Mano, modo bem lindo aqui, como vocês podem estar vendo. É um modo bem daorinha. E esse aqui é o modo Barion. Caraca, mano. Tô apertando o botão mal aleatório. Esse aqui é o modo Barion da Matatabi. Bem da hora também. Esse é o modo Barion do Isobu. Ô, louco, do Isobu. Esse daqui ficou lindão, hein, galera? Esse daqui ficou show de bola, mano. Esse daqui é o modo Barion do Son Goku. Top também. Esse é o modo Barion do Kokuo. Bem da hora, como você pode ver, ó. Os rabos ficam bem bonitinhos também. Esse é o modo Barion do Saiken. Ó. Top, mano. Top demais. Ô, louco, ó. Como é aqui? Nice, véi. Esse daqui é o da Choumen. O modo Barion da Choumen. Esse daqui é o do Gyuki. Ah, o do Gyuki. Ah, o do Gyuki eu achei nervoso, hein, galera? O do Gyuki eu achei nervoso. Esse é o Barion do Jubi. Nossa, o do Jubi, mano. O Jubi é tenebroso, hein, galera? O do Jubi é tenebroso. E o mais forte que é o modo Barion da Kurama, galera. Vocês vão falar, mas por que é o da Kurama? Porque o da Kurama são dois, galera. Tem o Barion de defesa, como você pode estar vendo. É o Barion de defesa. E o Barion de ataque. Você consegue combinar os dois, ó. Barion e Barion. É o de defesa e de ataque. Então o da Kurama acaba sendo o Barion mais forte, mano. E o mais bonito também, mano. É porque é o único que foi mostrado também, né, tropinha? Então tem a obrigação de ser o mais bonito, né, véi? Tá, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês outro baúzinho aqui. Como vocês podem ver, né, já olhou todos esses. Que esses são os baús da roupas. Tem muitas roupas, então eu não vou mostrar muito. Eu vou mostrar a bandana da aldeia da folha. Eu vou mostrar a roupa do Naruto. Eu vou pegar um esse, esse. Tá, e vou fazer aqui o... Pronto, o manto do quarto Hokage, galera. Tá passando um carro ali, mas não se preocupa, não. Roupinha do Naruto, bem top. Agora com o chapéuzinho de Hokage. Toma, roupinha do Naruto com o chapéuzinho de Hokage. Tá, eu tenho que tirar essa roupa do Naruto. Essa daqui é a roupinha da Akatsuki, bem top. Nice, roupinha da Akatsuki. Essa daqui é a roupinha do Hokage. Olô, combinei, galera. Combinei, combinei, combinei. Agora vamos combinar aqui dois, né, mano? Vamos combinar aqui e aqui. Nice. Pena que meu cabelo tampa, galera, mas é pra ser de Konoha, mano. Bem bonitão mesmo. Tá, as roupas eu não vou mostrar tanto. Como vocês podem ver, tem um monte, mano, um monte. Tá, agora chegou a hora das espadas, mano. Dos itens de ataque, galera. Mano, essa ada é muito grande, galera. É muito grande mesmo. Primeiro começa com a kunai do Minato. Olha, se liga. Toma. Vamos pra lá. Já é. Toma. Vem pra cá. Essa aqui é a foice do... Olô, a kunai aqui. Essa aqui é a foice do Hidan. Toma. Se você clicar com o botão direito, ele faz isso, ó. Mas ele também bate normal, ó. Que é aqui. Mas com o botão direito, ele faz assim. Tem esse daqui, que é o... O Shaka... O Shakujo. Não sei nem o nome disso. Tem a Samerada. Ô, louco. A Samerada lindona. Tem o Sakujo de novo. Tem a Gumbai, que é a do Madara. Não tem nada com o botão direito. Ela só bate. Tem essa daqui, que tá meio bugada. Ela continua com esse bug. Mas também só bate. Tem a Katana. Tem esse daqui, que é... Ô, louco, ó. Esse daqui ficou top, mano. Calma aí. Vamos pegar mais outras. Tem esse... Aqui. Tem essa daqui, que é a dos Abusa. Toma, a dos Abusa é lindona, velho. Tem a Kunai. Que a Kunai... Eu não tô conseguindo jogar a Kunai, é. Tem a... É... Bugou a mão de chakra. A mão de chakra aqui. Essa tá pegando. Essa é a mão de chakra. E tem essa daqui, que é uma marionete de areia de aço, mano. Dá pra usar bastante como escudo, galera. Bem top mesmo, velho. Tá bem daorinha, mano. Agora eu vou mostrar pra vocês os Jutsus, galera. Já mostrei isso daqui. Agora são os Jutsus. Galera, o forte da Storm, mano, é esse daqui que eu vou estar mostrando agora. A Storm é considerada uma das melhores addons de Naruto por conta dos Jutsus. E se liga que top, ó. Estilo bola de água. Toma. Esse daqui... Esse daqui eu não vou poder usar agora. Vou usar aqui embaixo, vai. Eu vou usar aqui embaixo. Vamos ver qual é esse. Ah, esse é o que puxa. Graças a Deus, galera. Esse puxa os itens pra mim, mano. Ufa. Ufa. Tá. Esse daqui é o Kamui. Tá. Já mostrei o Kamui pra vocês. Não, vou mostrar o Kamui de novo. Tá. Esse é o Origames. Da Konan. Toma aqui, ó. Tá, esse daqui... Ixi. Tá, é esse daqui. Certeza, mano. Calma aí. Não, não é esse. Tá. Eu tô com medo, galera. Tem um aqui que é tenebroso. Tem um que é tenebroso. Esse é o Possessão das Sombras, galera. Do Shikamaru. Toma. Esse daqui é o Rasengan. Ó o Rasengan. Rasengan! Pum! Esse é o Shidori, galera. Ó o Shidori. O Shidori te deixa mais rápido, tropa. Shidori! Dum! Você viu que o Shidori deixa mais rápido. Esse daqui é o Jutsu Flor de Fênix. Como você pode estar vendo. Tá. Esse daqui eu já mostrei tudo. Tá soltando aqui mesmo, galera. Nossa, tem muito Jutsu, véi, ainda. Tá. Esse daqui é o Rasen Shuriken. Toma. Esse daqui é o Jutsu Bola de Raio. Nossa, ó que da hora. A Possessão das Sombras eu já mostrei. Esse daqui... Das Plantas Venenosas. Tá, prela. Esse daqui é a Parede de Madeira. Eita, prela, galera. Ah, ó. Ó que top, ó. Caso eu estiver fugindo de alguém, ó. Ó. Isso aí, ó. Vai fazendo aí pra mim, galera, ó. Top, né? Esse daqui é o Jutsu Parede de Terra. Que eu me empreendi aqui. Pra hora de eu quiser fugir, tals. Esse daqui é o Corte de Vento. Toma. Esse daqui é o Jutsu Dragão de Fogo. E esse daqui é o Amaterasu. Só Amaterasu, mano. Tem a animaçãozinha da Amaterasu. Bora ver se tem a animaçãozinha. Tem... Olo! A animaçãozinha da Amaterasu, tropa. Se liga. Toma. Nossa, muito top, galera. Muito top, mano. Tá, deixa eu tirar esses. Vamos ver quais Jutsus sobraram, galera. Sobrou mais alguns aqui. Vamos ver se da Bola de Fogo tem também, galera, ó. Jutsu Bola de Fogo. Toma! Tem, galera. Que top, mano. Jutsu Bola de Fogo. Garaca. Jutsu Parede de Amaterasu. Esse daqui é pra mim me defender, galera, ó. Se alguém for te atacar... Aí você chega e faz isso daqui, ó. Já era. Aí você vai deixar a pessoa queimando. Esse daí é bem top mesmo. Esse daqui é o Kiringa, galera. Toma. Nice. Tá, esse daqui é o... Ah, se tem que ligar. Gain Jutsu, ó. Viu? Top, galera. Top demais. Esse é o Tubarão de Água. Esse daqui é os Cristais de Gelo da Guren. Aqui, ó. Viu? Os Cristais de Gelo. Esse daqui é o Jutsu Dragão de Água, que eu já mostrei também. Não, esse explode, ó. Esse daqui é o Shidori Sembu, que é o que você lança. E esse daqui é a Shuriken Flamejante, galera. É a Shuriken Flamejante. Eu acho que eu já mostrei todos os Jutsus pra vocês, não? Ah, não. Faltou um aqui, ó. O Explosão de Vento. Toma. Deixa eu ver se tem animaçãozinha. Tem também, ó. Top, galera. É, bem massa. Bem massa. Bem massa. Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês outro baú. Eu acho que o baú que sobrou agora é os Spaw, galera. Galera, se vocês assistiram até aqui, mano, eu quero que vocês comentem qual é a sua biju favorita, mano. Minha biju favorita é a Kurama. Comenta aí pra mim saber qual é a biju favorita de vocês, Tropinha. Tá, agora eu vou estar pegando aqui alguns Spaws. Meu Deus, é muita coisa, mano. É muito. É dois baús só de Spaw, galera. Mas eu vou mostrar todos pra vocês, mano. Calma aí. Vou mostrar todos os baús pra vocês. Vou mostrar aqui embaixo. Pronto. Qual é esse? Ah, está a Tangedo. Ah, o Haikaragi. O Obito. Ó. Kaguya. O Hashirama. O Nagato. Tá, esse aqui eu não faço ideia. A Ninja da Névoa. Tá, o Shikamaru. E quem é? Ah, o bicho do Nagato, galera. Tá, como vocês podem ver, tem bem mais Spaw nessa versão Lite do que a outra, galera. A outra versão não tinha tanta variedade assim, não, galera. Tá, esse aqui é o Orochimaru. O Sasuke. Neji. Tá, o Neji tá muito bugado, galera. É o Neji bugado. Tá, eu não sei que bicho é esse. Ah, o Shukaku. Meu Deus do céu. Olha a árvore divina, galera. Essa é a árvore divina. Que bicho é esse? Tá, é o Gara. Vamos ver. Ah, os bichos da prova Shunin. Olha aqui, galera. Caraca, mano. Eu esqueci. Eu acho que é o Inchiki, galera. Um brabíssimo, mano. Brabíssimo. Um monte mais aqui. Tá, esse aqui é quem? Os Abus Amomoshi. O Pain. O Itachi. Tá, o Saiken. Nossa, olha os bichos lutando aqui, velho. Tá, outro bicho aqui do Quarteto do Sol. É o Boruto, mano. O Boruto surgiu aqui do além. O Sapão aqui, tenebroso. Eita, eu tô em cima do sapo. Vixe, mano. Dá pra subir em cima do sapo. Nem eu sabia. Caraca, moleque. Eu tava em cima do sapo, mano. Nossa, eu não sabia que dava, velho. Ó, outro do Quarteto do Sol. Outro Estatuguedo. Ó, outro Zabu. Ah, agora é sem o negócio. Outro Pen. Tachi. Saiken. Tá, isso aqui tudo eu já mostrei. Repetido. Beleza. Agora vamos tá mostrando aqui o último aqui desse lado. Pronto. Qual é esse? Ah, o Sasuke desse jeito. Tá, essa é a Cobrona, provavelmente. Não. Ah, o Isobu. Eu falei que exageraram no tamanho do Isobu, galera. Tá, esse daqui. Tá, outro bicho do Sol. Eita, prelo. O que que é isso? É uma explosão, galera. Esse pai é o bicho do... É o bicho do Neidara. Tá certo. O Toby. Ah, tá. Pode crer. Outro Pen. Tá, um bicho do Pen. E qual é esse? É outra explosão, galera. Deixa eu dar um barra clear aqui. Vamos ver aqui. Nossa, aqui já. Tá. Olha o bicho dali. Ô, louco, mano. Olha aqui. Esse daqui. Nossa. Esse bicho aqui, galera, é do Kakuzu, mano. Esse bicho tá lutando lá, velho. Tá todo mundo lutando ali, velho. Nossa, tá todo mundo lutando ali, velho. Tá, o Neidara vai lá lutar também. Nossa, mano. O Neidara vai lá lutar. Tá, vamos pegar aqui agora. Tá, esse bicho é qual? Nossa, é outro Stantagedo. Tá, aqui é a Kurama. Tá, esse aqui é outro Nagato. Nossa, o Nagato vai bater na Kurama. Ó o Kakuzu, só que ele tá bugado. Tá, o Ninja da Folha. Tá, esse bicho aqui é de Boruto. Ah, o Obito. Saiken. Vamos ver qual é esse. E a Haku. Deixa eu dar um barra clear e um barra kill arrobae, galera. Kill arrobae. Pronto. Todos os bichos morreram aqui. Mais uma vez, falando, a Adam tá aqui na descrição, galerinha. A Adam é braba, mano. Tá, o Pain. Outro Stantagedo. Outro Ninja aqui. Essa daqui é a Cobrona do Orochimaru. Outro Stantagedo. O Kokuo. O Gilk. Ah, não sei que coisa é essa. Ah, esse daqui é o... Era pra ser o Sasori, galera. Só que o Sasori tá meio bugado. Eu não sei porque tá vindo com essas texturas bugadas. Não sei se é porque é uma versão light ou sei lá. Tá, outro Stantagedo. Só um Goku. Nossa, o Sasori tá batendo só um Goku, velho. Todo mundo vai batendo só um Goku agora, mano. Olha lá, outro bicho aqui do Sasori. Tá aqui. Esse daqui, galera, é o Kisami. Mano, esse bicho é doido. Olha o bicho ali do... Nossa, galera. Ali apareceu aquele passarão lá. Meu Deus do céu. É loucuras e loucuras, galera. Nossa, olha ali, velho. Meu Deus. Tá. Ah, aqui é o Mitsuki, galera. Aquele bicho lá do Boruto que eu esqueci o nome. Rock Lee. Não sei que bicho é esse. Tá. Não sei que bicho é esse. Não sei que bicho é esse. Esse daqui da Areia de Ferro. Outro Stantagedo. Ah, o Kinshiki aqui. Ó, esse daqui é o Golem que o... Que a Kurama lutou no... No Teleste. Beleza. Bora. Agora aqui mais um Pain. Outro Pain, né? Nossa, aqui esse é o bicho da Tsunade. Ah, o Pain vai ficar me puxando, galera. Vou ter que matar. Senão o Pain fica puxando. Pronto. Esse é o outro Pain. Esse daqui, ó. O Kisami. Tá. Esse aqui é o... Nossa, mano. Tá prelão. Suzano-O. Hidan. Tá. O Deidara. O que que é isso? Ah, é aquele bichão lá. Certo. Tá. Só os bichos mais doidos, galera. Só os bichos mais doidos. Deixa eu dar o... Tá aqui o arroba aí, mano. Senão vai ficar lagando e os bichos vão ficar enchendo o saco, galera. Cara... Mano, mas a Adam é gigante, galera. A Adam é gigante demais, mano. Tem nem como. Se liga. Esse daqui... Nossa. Ó o Shin, galera. Já é de Boruto. Esse daqui é o bicho do Kakuzu. Assumirei, galera. Também é de Boruto, mano. Caramba, que cê tá grande, hein, mano. Cê tá grande, hein, véi. Tá. Ah, o Kabuto. Beleza. O Tuxim. O Itachi. Tá. Ó o Hidan. Ah, olha ali, ó. A biju ali. A Sarada, mano. Caramba, véi. Tem até a Sarada aqui, véi. É, você pode ver como aqui aprofundou em Boruto também bastante. Tá. Meu Deus do céu. O Tihamadara. Suzanou do Madara. Tá. Esse daqui era pra ser a Temari, só que ela tá bugada. Esse é pra ser o Gara. Esse daqui eu não faço ideia de quem seja. Não faço ideia de quem seja. Meu Deus. Outro ninja ali, minúscula. Tá. Não sei quem é também esses bichos. Ah, tá. É o filho do Gara. Filho do Gara. E um outro Sussuki. Perfeito, galera. Tá. Agora eu mostrei a Adam inteira, mano. Baixem a Adam aí. Descubra, beleza, mano. Tá bem top. Download tá na descrição. Se você assistiu até agora, galera, comenta Naruto vs Sasuke, galera. Só isso. Só pra mim saber quem assistiu até agora, beleza? E muito obrigado que assistiu até agora. Sei que o vídeo foi muito longo. Peço desculpa pelo vídeo ser longo. Mas é isso aí. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostaram, do fundo do meu coração. Já deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva-se no canal. Ativa o sininho que ajuda bastante. É só isso mesmo que eu quero estar falando pra vocês. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. E tchau. Fui, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau.